YouTube ou Facebook? Onde estamos? Em produção? Seguindo com o nosso Bom Dia 98, agora são 10h51. E temos visitas aqui no estúdio da 98. Visita da dupla Fernando e Santiago. Santiago com TH. Bom dia, rapaziada. Tudo bem? Bom dia, Anderson. Bom dia. Esse que falou assim... 98. Esse é o Fernando. Esse é o Fernando. Sobrou o Santiago. Sobrou é o Santiago. Bom dia, Santiago. Tudo bem? Bom dia, Anderson. Prazer imenso estar aqui. A gente está divulgando o nosso trabalho. É muita satisfação poder estar aqui e mostrar um pouco mais desse... É alegria, né? A gente acha que ia estar escondido aqui. Agora está um negócio de um vídeo ao vivo. É verdade. É que nem eu falei para eles. Eu escolhi o rádio porque fica escondidinho aqui. Ninguém me vê. Só ouve minha voz. Agora com esse negócio de Facebook, a gente tem que aparecer. E nós estamos ao vivo pela fanpage da Rádio 98. Você vai poder conferir essa entrevista aí na fanpage da Rádio 98 agora ao vivo ou depois também você vai poder assistir na íntegra. Vai preparado, viu? Hã? Vai preparado para não assustar. Ah, tá bom então. Fica preparado. É assim que eu comecei. Quando começou as primeiras gravações aqui, as primeiras transmissões ao vivo, falei, só não se assuste com o locutor, hein? É, não assusta não. Fernando e Santiago estão fazendo pé na estrada aqui no Paraná. Já semana passada percorreram um bom trecho aqui do nosso estado. Agora vão percorrer nessa semana mais um longo trecho. Estão passando aqui na Rádio 98 hoje em Apucarana para divulgar esse novo trabalho e para divulgar também o lançamento de um clipe. É, tem um clipe muito bacana aí no qual eu não me dei muito legal nesse clipe, cara. Eu estou próximo no clipe, eu que vou escrever o roteiro dele, né? Mas a galera pode curtir o clipe abarrotado. Está fresquinho, a gente lançou ontem no YouTube, Facebook aí. Então, convidar os internautas a estarem curtindo, acessando, compartilhando, ajudando a gente a divulgar aí. E vê lá, né, que infelizmente... Você não se deu bem. Não me dei muito legal nessa história. Mas sempre tem que ter um que não se dá bem, o outro tem que se dá muito bem. É, o outro tem que se dá bem. É igual o compositor, alguém tem que levar a chifra e o cara compor a música. É verdade. Eu gosto dessa questão do clipe agora. É verdade. Nesse caso da dupla, quem se deu bem, se o Fernando não se deu bem, o Santiago com TH se deu muito bem. Só por causa do TH dele, não se deu bem. Se você, para você que está ouvindo a Rádio 98, acesse o clipe lá, procura lá no YouTube, Fernando e Santiago com TH, abarrotado o nome da música, você vai entender o que a gente está comentando aqui. Depois vocês mandam uma mensagem para mim de carinho, tá, gente? Eu falo, Fernando, você vai conseguir vencer na próxima. É boa, boa. É assim mesmo. Pensamento positivo. Pensamento positivo. Fernando e Santiago aqui nos estúdios da Rádio 98. Vocês estão trabalhando essa música abarrotada. Já de cara, vamos fazer um pedacinho dela ao vivo? Vamos fazer. Vamos lá. Fernanda e Santiago ao vivo aqui no Bom Dia 98. Ainda não achei o rumo que perdi nesta rasteira que eu levei. É, o tombo foi doído, sofrido foi feio, não me levantei. Na realidade a verdade quase sempre é uma barra pra aceitar. Homem sem beber numa garrafa agora só de engradados pra aguentar. Eu tô, eu tô, eu tô, levando dela a ponta pé de amor. Eu tô, eu tô, abarrotado de saudades. Já não tenho amizades. Larga a mão dessa maldade. Eu tô, abarrotado de lembranças. Embalados na cama. Sete dias da semana. É, ainda não achei o rumo que perdi nesta rasteira que eu levei. É, o tombo foi doído, sofrido foi feio, não me levantei. Na realidade a verdade quase sempre é uma barra pra aceitar. Comecei bebendo uma garrafa agora só de engradados pra aguentar. Eu tô, eu tô, eu tô, levando dela a ponta pé de amor. Eu tô, abarrotado de saudades. Já não tenho amizades. Larga a mão dessa maldade. Eu tô, abarrotado de lembranças. Embalados na canta. Sete dias da semana. Abarrotado aqui na palma. 28. Legal, pra você que tá ligando o seu rádio agora. Fernando e Santiago estão aqui mostrando um pouco do trabalho deles pra gente. A gente tá em transmissão ao vivo aqui pelo Facebook. A Sara, moda boa, parabéns. Sara do Vale Verde. Juliana, modão apaixonado, bom demais. A Sara, oi, bom dia, curti demais. Ela já falou, falou de novo, a Sara do Vale Verde. O Alisson, aí sim, moda boa, hein, parabéns. Aí pra caminhada deles e bora para a Nazão. A galera que vai interagindo com a gente aqui na transmissão ao vivo do Facebook. Bom, vocês estão juntos há sete anos, é isso? Sete anos, modão. Como vocês moram na mesma cidade, São Jorge do Patrocínio. E como começou a Duple? Vocês são irmãos, amigos, primos? Amigos. Amigos e estudavam na mesma escola? Desde a infância. A gente, a nossa família já se conhecia, né? E a gente começou tocando na igreja, né? E em 2010 resolvemos então formar a dupla e ir pra estrada e conhecer agora aí o outro lado, né? No caso, a gente tava na igreja ali, tranquilinha, e depois fomos pra estrada começando essa carreira. E no caso, vocês estão vivendo o sonho de vocês? Isso, com certeza. É algo assim que a gente sempre buscou e a gente sempre fala pra onde a gente vem passando. E uma frase que me marcou muito até nesse trabalho que a gente fez, né? Nas gravações, a gente conheceu muita gente já experiente, né? Do meio. Que ficou assim, pra ser sucesso você não precisa estar no topo. Você, vivendo o teu sonho, você já pode ser considerado um sucesso, né? Então a gente leva isso com a gente, né? Sempre não buscando o topo, mas sempre buscando, tá fazendo o nosso melhor e vivendo o nosso sonho. Sendo feliz é o importante. Sendo feliz. Com certeza. O Santiago começou uma faculdade, tá fazendo a faculdade, terminou? Sim, eu terminei a faculdade, fiz a faculdade de administração. Tá lá, cara, bicho, cara, sabe tudo da tua vida, bicho. Olha, rapaz, essa é a informação. Vai administrar a dupla agora, né? Vai ajudar a dupla. Ele canta, ele atua no clipe e agora ele administra a dupla também. Administra a dupla do negócio. Muito bom. E aí, lá em São Jorge do Patrocínio, vocês resolveram se juntar, começaram a viver desse sonho e começaram a fazer barzinhos. Isso, gente, tocou bastante lá. Vocês tocavam modão no barzinho? Bastante modão. Bastante modão. Vamos fazer um ao vivo, então, aqui pro pessoal que tá ouvindo e vendo a gente também? Vamos lá, vamos lá pra galera chorar agora. Segunda-feira. Foi uma modão desse. Pode ir noventa e oito. Sim, vamos lá. Sim, bora. Procure conter seus impulsos, não dê na cara tanto assim. Há muita gente por perto e alguém pode notar o seu desejo por mim. Procure ser mais discreta, mantendo a distância que separa a gente. Ninguém aqui pode saber que entre eu e você existe a flor ardente. Desde que a hora marcada nos põe na estrada do mesmo desejo, guarde pra mim os seus beijos, guarde pra mim os seus beijos. Desfaz seus olhos e vendo esse amor tão gostoso por telepatia. Hoje não é nosso dia. 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 Fernanda e Santiago. É mais ou menos assim. Na noventa e oito, bom, eles sabem o que fazem aqui. São bons, vós, casa. Enfim, a gente deseja muito sucesso pra vocês aí nessa caminhada que vocês sabem que não é nada fácil. Nada fácil. É um desafio, sim. A gente deseja pra vocês muita sorte. Primeira vez aqui na noventa e oito, é isso? Primeira vez. Portas abertas pra vocês, sempre que estiverem aqui pela região, dá uma passada aqui na noventa e oito. Pra quem quiser conhecer mais sobre Fernando e Santiago. Tem as redes sociais. As redes sociais, né? Só procurando lá. Fernando e Santiago com TH. Não esqueça de ouço. E o Instagram, arroba Fernando e Santiago Oficial. E também no nosso canal no YouTube, onde tá aí a música Abarrotado. Procurem lá. Youtube barra Fernando e Santiago com TH no Santiago. O clipe foi lançado ontem, recomendo pra vocês. Você vai gostar de ver o clipe aí. Com certeza. E aí deixa as minhas mensagens lá pra mim. Fernando, você vai vencer. Isso. Mensagens positivas, né? E na próxima. Na próxima você vai vencer. Um dia você perde, no outro você ganha, meu amigo. É, a vida é assim. E assim vai. É, os que é assim, um dia eu perco, outro dia também. Mas uma hora, você pode ter certeza que uma hora chega lá. Com certeza. Fernando e Santiago, muito obrigado pela visita de vocês aqui na noventa e oito. Vocês seguem agora aí com o pé na estrada, passando por outras áreas, por outras cidades. E que cada vez mais o pessoal abrace mais e mais o trabalho de vocês. Com certeza. A gente agradece mais uma vez o espaço. Daí os parabéns a vocês, a toda a equipe aqui da rádio. A gente sabe a audiência que tem a noventa e oito. E também a gente fica muito feliz em estar aqui. E tendo esse espaço também da gente estar mostrando esse trabalho. E também conhecendo um pouquinho como é que é o rádio por trás também, né? Agora a gente também tem as lives, que dá para a galera saber como é que é. Mas a gente que está aqui visitando as rádios, a gente vê o quanto é trabalhoso para levar um programa no ar. E a gente vê aí que vocês têm um carinho também com o público. Esse é um trabalho muito bom e leva sempre o melhor para os ouvintes. É que nem eu falo, difícil é na teoria. Mas quando se faz com amor, quando se está fazendo com prazer, se torna tudo mais fácil e muito mais prazer. E a gente agradece esse espaço que vocês têm para a gente. Obrigado pela visita, sucesso para vocês aí. Vamos, Fernando e Santiago aqui no 98. Vamos ouvir então a música na íntegra, Abarrotado. Vai lá no YouTube, procura Fernando e Santiago com TH, Abarrotado. Assista ao clipe da música. Foi lançado ontem, gente boa. Sucesso para vocês, rapaziada. Valeu, obrigado.